Mais um ano pós Big Shop do meu cabelo crespo 4A. E aí Brasil, eu sou a Amanda Mendes, bora botar o nosso papo em dia aqui nesse canal. Ai que saudade que eu tava, quem me acompanha tão bem no Instagram sabe da novidade que eu me mudei recentemente. E isso explica esse cenário diferente, nós temos uma escada aqui atrás, agora eu tô morando em uma casa com mais espaço, com um quintal pra PP e GG correrem assim, emocionadas, uma delícia. Ó, em outro momento a gente conversa um pouco mais sobre isso, porque hoje a gente vai falar deste Black Power. Eu trouxe aqui algumas perguntas, separei algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram e vou responder. Então, bora pra primeira. Quantos anos tem que você assumiu esse cabelão, Brasil? Olha, contando desde o começo da transição capilar, 6 anos. Que eu gosto de contar, sabe, do momento em que eu parei de colocar procedimentos químicos, né, fazer procedimentos químicos no meu cabelo. Então, desde 2015, são 6 anos de cabelo natural. E 13 de... Nossa, eu tô perdida nas datas. 13 de dezembro de 2016 foi o dia exato em que eu realizei o meu Big Shop. Então a gente tá completando aqui 5 anos pós Big Shop. E esse é um momento delicioso pra mim. É muito doido também de lembrar, porque eu lembro que antes de iniciar a transição capilar, eu ficava pensando, Nossa, vai demorar pra caramba. Não sei se vale a pena iniciar a transição, sabe? E agora? Gente, já passou. 5 anos pós Big Shop. Então, o tempo voa, as coisas acontecem. E o meu cabelo tá aqui, ó, lindo, maravilhoso. Se desenvolvendo. Já até coloquei uma coloração nele. E tá, assim, uma fase, né? Um momento muito bom pra mim. E eu fico feliz, porque 5 anos pós Big Shop não é pouca coisa. Quanto tempo você fica sem cortar os cabelos? Amo seus conteúdos. Ai, que delícia! Olha, eu tô sem cortar o meu cabelo desde 2019. Eu tenho essa mania. Depois do meu Big Shop, que eu fiz em casa, inclusive. Acho que eu levei, o quê? Uns 3 anos? Não lembro exatamente. Mas eu levei muito tempo pra só, então, depois fazer um corte no cabelo. E aí agora, a última vez que eu fiz o corte foi em 2019. Setembro de 2019. Então, ó, 20, 21. Dois anos e pouco sem cortar o cabelo. Mas olha, confesso pra vocês que eu tô doida pra cortar pelo menos as pontinhas. Porque eu tô percebendo bastante nó de fada. Então, né, ele fica aí se enroscando. Ele tá pedindo aquele help. Então, provavelmente, nos próximos meses... Nossa, deixa eu falar assim. Deixa pra, né? Pra daqui dois anos ainda. Não, mas calma. Em breve, em breve, eu pretendo cortar pelo menos as pontinhas. Pra dar uma vida, pra dar um movimento a mais pro cabelo. Porque eu acredito que influencie nesse sentido, né? De deixar o cabelo com um corte bacana. Que ajuda a ter mais volume. E também a ter mais balanço. Como dar movimento pra ele depois de seco e no day after? E como cuidar dele no dia seguinte? Olha, eu tenho que dizer pra vocês que eu estou reaprendendo a cuidar do meu black power, viu? Porque depois de fazer a coloração, eu percebi algumas mudanças no comportamento do meu cabelo. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho muito menos bons day afters. Antes, eu finalizava o cabelo, ficava quatro, cinco dias até de boa, sabe? Só fazendo uma revitalização ou outra, fazendo penteado. Conseguia segurar. Agora, gente, o cabelo tá embaraçando tanto que eu tô sentindo a necessidade de lavar mais vezes. Mas o que funciona pra mim no day after é umedecer os fios, né? Algumas partes que eu vejo que tá amassada, que tá precisando de uma revitalizada mesmo, né? Que nada mais é do que devolver o desenho do fio, o formato do fio. Então eu dou uma umedecida, borrifo ali um pouquinho de água, passo um pouquinho de creme ou um pouquinho de óleo. Mexo com os dedos, deixo secar. Ou então seco com o secador, que é outro ponto, gente. Eu estou na missão de reduzir a frequência do uso do secador. E esse vai ser um baita desafio pra mim, que vocês sabem que eu sou a louca do secador. Mas é realmente, assim, uma decisão que eu estou tomando, que eu preciso fazer. Porque como meu cabelo tá com coloração, usar o secador com muita frequência, e normalmente eu uso ele na temperatura morna, não é bacana, porque deixa o cabelo realmente mais sensibilizado. Mas é muito sobre isso. No day after, eu gosto da revitalização, mas também vai depender de cabelo pra cabelo, viu? É bacana também preparar o cabelo, né, no antes. Antes de dormir, prende o cabelo de um jeito que faça sentido pra você. Eu boto em Afropuff, mas bem soltinho, com aquele laço grandão, pra deixar o cabelo bem frouxo, pra não marcar tanto, né. Usar uma fronha de cetim é muito bom. Toca de cetim também ajuda pra caramba, e você pode escolher entre um ou outro. Existem truques aí pra ajudar a gente nessa missão. Como você deixa seu cabelo tão soltinho, Brasil? Essa pergunta muitas pessoas me fazem. E a resposta é, eu uso cremes em pouca quantidade. Não dá pra exagerar, sabe assim? Você encher o teu cabelo de creme. Porque quanto mais creme, ele fica mais definido, com menos volume e mais compactozinho. Então eu sinto que quando eu coloco menos creme, ele fica mais solto mesmo, sabe? E aí desembarassar muito bem, né? Porque o fio acaba se abraçando um com o outro. Mas ó, não se iludam, tá? Eu consigo deixar o meu cabelo soltinho, muitas vezes, ali na hora da finalização. Passa um dia, passa dois, os fios já, ó, se abraçaram tudo de novo. Aí pra eu conseguir esse efeito soltinho de novo, eu preciso vir fazendo a revitalização. O que seu cabelo representa pra você? Ai, meu Black Power representa uma extensão de quem eu sou, da minha identidade, da minha história. Ele diz muito sobre aquelas pessoas que vieram antes de mim. Então, é uma honra imensa. Eu me sinto conectada mesmo com os meus ancestrais. E me sinto honrada em carregar essa coroa. Porque Brasil, é uma coroa. Olha esse poder, olha essa perfeição. Tem alguma outra forma de amenizar o fator encolhimento sem ser usando o secador? Tava olhando pra lá, mas botei o tom aqui. Sim, existem outras maneiras de combater o fator encolhimento sem ser usando o secador. Mas a bonita aqui pegou o gosto em usar o secador. Mas como eu comentei que eu tô nessa missão aí de reduzir o uso do secador, eu vou trazer vídeo pra vocês mostrando outras técnicas pra combater o fator encolhimento, tá? Ai, dá pra fazer twist, soltar, trança, dá pra amarrar de um jeito diferente. Enfim, existem algumas técnicas que eu já vi, algumas eu já testei, sei que funciona. Então vocês se preparem que eu vou trazer aqui. Quanto tempo leva pra pentear, finalizar esse cabelo maravilhoso? E com qual frequência? Leva aproximadamente uma hora, uma hora e meia. Depende muito. Se eu quero fazer uma finalização extremamente caprichada, vai levar um tempinho a mais. Mas é por média aí, às vezes, dos 40, 45, 50 minutos, sabe? Fica no período de uma hora. Só passa de uma hora se realmente é uma finalização diferente da estique-seca, que é a que normalmente eu faço e que pede aí um detalhe a mais. Eu finalizo normalmente duas vezes na semana. Como eu comentei, meu cabelo tá embaraçando bastante. Então eu sinto também a necessidade de lavar ele mais vezes. Então é duas vezes por semana, mas tem vezes que talvez três. Tudo depende. Se eu ver que o cabelo tá muito embaraçado, eu vou lavar. Porque eu prefiro lavar e desembaraçar com todo aquele cuidado e atenção que o cabelo pede. Do que ficar deixando ele se enroscar e, sei lá, daqui a um tempo ele vir a quebrar, né? Porque isso aí a gente não tá querendo, não. Amarrar muito danifica nossos cachos? Eu diria que amarrar da forma errada danifica os nossos cachos. Se você usa o cabelo, assim, muito apertado, né? Dá aquelas trilhões de voltas e puxa demais, estica. Eu diria que sim, que vai prejudicar, porque você corre o risco de quebrar o seu cabelo numa dessa. E se você puxar demais, você ainda pode agredir o seu folículo capilar. Mas se você amarra de forma de boa, tranquila, aí, normal. Você pode fazer teu afra-puff, teu poque, o penteado que for, pra usar do jeito que você quiser usar. O que fazer quando você meio que cansou do cabelo do jeito que tá? Gente, o que mais tem é possibilidade de penteado, sabe? Pra se usar nos nossos cabelos crespos. Eu mesma tô doida pra colocar Transbox Bird de novo, porque eu sou apaixonada, porque eu acho maravilhoso. E também, o que é isso? Às vezes eu olho pro meu black, ele é lindo, não tenho dúvidas. Mas eu falo, eu quero me ver diferente. O que eu vou fazer? Então eu posso pôr uma trança, eu posso pôr um dread, eu posso colocar um twist. Eu posso fazer penteados com o meu próprio cabelo, né? Dá pra fazer tanta coisa. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal, em vários toadestes, que eu me aventuro aí. Eu tento fazer penteado. Eu mesma já coloquei Transbox Bird em mim. Então eu acho que é muito sobre você pesquisar. Bota aí, ó, no meu canal mesmo. Penteados, sabe? Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. E fica bacana. É gostoso, sabe? Dá uma folga também pro cabelo, tá? Porque quando a gente coloca ele, principalmente em um penteado protetor, por exemplo, as Tranças Box Braids, o cabelo agradece. Ele fica lá dentro, descansando tranquilamente. Você se vê de maneira diferente e daqui a pouco você tira, volta com o black e tá tudo certo. Ficou muito ressecado depois do loiro? Bastante. Bastante, gente. O cabelo, ele resseca, que é uma loucura. E aí o que eu tô fazendo pra lidar com isso? Eu tô reforçando, intensificando os meus tratamentos semanais, né? Então toda vez que eu lavo o cabelo, eu venho com uma máscara. Seja de hidratação, nutrição, reconstrução, enfim. Eu vou intercalando aí com uma e com outra. Mas eu capricho no tratamento justamente pra bater de frente com esse ressecamento. E aí também já tô, né? Como eu falei, deixo o secador quietinho ali por um tempo. Porque o secador contribui bastante também pra ressecar o fio, pra judiar. Então, né? Tem que saber usar na medida, da maneira certa. Quem mais te apoiou? E aí essa pergunta, acredito eu que seja relacionada a quando eu assumi o meu cabelo crespo, né? Quando eu decidi passar pelo processo de transição capilar e sem dúvidas. A resposta é minha mãe e minha irmã, né? Que na época a gente morava juntas ainda. E elas estavam assim sempre comigo, sempre me apoiando. O cabelo crescia um dedinho, elas ficavam felizes junto e vibravam. E nossa, que legal! Ai, daqui a pouco seu cabelo vai tá todo natural e você vai poder usar ele assim, poder fazer penteado. Então foi muito gostoso, foi muito importante pra mim também ter as duas comigo nesse processo, fortalecendo. E eu costumo dizer pra vocês, né? Que é muito bacana mesmo ter alguém te apoiando. Se você não tiver alguém próximo fisicamente, alguém próximo dentro de casa. Procure apoio em outros lugares, como por exemplo, aqui na internet, aqui no meu canal, no canal de outras pessoas. Conversando aqui nos comentários também, vocês podem te ajudar e trocar muita coisa bacana. Porque assim, é muito bom mesmo, é muito importante ter esse apoio. A gente chega longe, a gente passa por um processo de transição de uma maneira muito mais leve e muito mais gostosa. Então se apoiem e tenham por perto pessoas que querem o seu bem, sabe? Mais do que tudo é você querer por perto quem te quer bem. Porque quem te quer bem, não fica te criticando, não fica te julgando. A pessoa tá ali por você e pra você. Ai, que delícia! Vocês gostaram do papo de hoje? Eu espero que sim, porque eu amei. Eu amei muito. Bora interagir aqui nos comentários e em breve eu volto com mais vídeo pra gente trocar mais ideia. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima! Tchau!